Aí galera, vou fazer um bastidor aqui da piscicultura Pratfish, rapidinho que vocês veem. Os meninos estão trabalhando aí, colocando oxigênio nos peixes. Olha aí, ó. Eu ia botar ao vivo, só que eu estou muito agarrado. Você pode falar da aldeia, entendeu? Você é comprador de peixe, porta, de arra branca e a segunda compra. A segunda compra, vou deixar o rico aqui. Só peixe-filé e outro aqui. Oxigênio. Aí, ó. Só peixe-filé. Aqui no prédio títico só tem peixe-filé, rapaz. Aí, ó. Top de lia. Chegou ontem, vai embora tudo hoje. Chegou ontem, hoje já vai. Graças a Deus, né? É assim que a gente trabalha. Olha como é que está ficando aí, galera. Aí tem o luxo aí, ó. Exposão. Tem os reiços, né? É, aqui é os postos, né? Tem os reiços lá. É... Tem as carpas. Vou mostrar as carponas lá pra vocês. Vou mostrar as carponas. Vai fazer vários vídeos aí pegando as carpas pra pegar o peixe no reiço. O reiço vai pegar o peixe no reiço. É isso aí. Tamo junto, galera. Se inscreve no canal e deixa o like. Aí, galera. Nesse reiço grande aqui, ó. Aqui diz eu que vai sair desova hoje. Colocou peixe ontem. Carpa colorida. Tem umas carpas gigantescas aqui, ó. Colocou aqui um sombrite, né? Colocou um sombrite. Daqui a pouco o peixe está desova. Aqui, se eu não me engano, eu acho que são fêmeas ou machos. Olha só o tamanho dessas carpas, né? Tem carpa aqui com sessenta, oitenta centímetros. Só carpa biterrula. Só carpa bitela. Olha. É aqui, ó. Né, gente? Igual eu falo aí, está em construção ainda, né? Não falta quebrando. Olha os pirarucos. Olha os pirarucos. Pirarucos, oitenta contos. Olha o tamanho desses pirarucos, galera. Olha o tamanho dos pirarucos, oitenta contos. Você está doido? Luxo, viu? Lembrando que esse preço aí é... É na data de hoje, viu? Aqui, galera, é a tilapa St. Peter. Vou dar uma façada aqui para ver se ela sobe. Tilapa St. Peter. Tem uma quantidade até mais ou menos aqui, ó. Aí, galera, nesse poço maior aqui, ó, tem... Pirarucos. Tem um pirarucos grandinho aqui, ó. Pirarucos aqui devem ter uns oitenta centímetros. Tem umas carpas também. Maravilha, viu? Bitelão, bitelão, bitelão. Carpa capim. As carpas capim aí, ó. Show de bola. Carpa capim. No meio aqui, galera, tem carpa capim, tambacu. Tem o pintado. Tem peixe de tudo quanto é jeito aqui. Eu vou ficar quietinho aqui. Eu vou ver se eu consigo filmar o pirarucu. Um grandão, ó. Ele está vindo ali, ó. A água está um pouco turva, né? A água está um pouco turva. Aí, lá, ó. Pé da boca do cano, ó. Olha que bitelão. Filhote ainda, né? O maior que tem aqui hoje, galera. Pé da boca do cano, ó. Olha, criançado, fazer bagunça, ó. O rei já enturmou com os meninos do preto, ó. Ontem, eles mexeram com peixe, pegou peixe para tudo quanto é lado. Um desse tamanho aqui, eu vendo a 10 reais cada uma, galera, ó. Esse tamanho aí, ó. Vou mostrar aqui o tamanho. Tem umas menores e maiores, tá, gente? Tá dando 18, quase 19 centímetros, ó. E a menor, tá dando... 13 centímetros. Tenho ela de 13 a 19 centímetros, 10 reais a unidade. Se pegar 100, eu não sei se tem. Mas acima de 50, eu faço a 8 reais a unidade. Vê esse tamanho aí? Isso aí. Carpa, casinha, ó. Esse tamanho aqui, eu vendo a 3 reais e 50 centímetros. Ela deve estar dando... É... 12 centímetros. Essa tá dando 12. Eu vendo a 3,50. 12 centímetros. Ei, valeu! Aí, galera, ó. Pintadinho, ó. Tá? Desse tamanho aqui, ó. Tô vendendo a 8 reais a unidade, ó. Desse tamanzinho aí. Tá dando 9 centímetros, ó. 9 centímetros. 8 reais a unidade. Beleza? Eu? Aí, Fábio, ó. Só batizinho assim, ó. Ó. Só tem 100 aqui, cara. Beleza? Vou deixar aqui. Venda a 2 reais a unidade. Tinha mais, mas nós vendemos antes de tirar. Não vou nem postar no grupo. Nem vou postar não, beleza? Só tem 100, tá? Só tem que ficar de lado, ó. Ó. Deixa cair de lado aí, ó. Ó. É muito não, mas tem um mercado aí. Edna, vem também Não pode sair sem a mulher se sair a põe É complicado mesmo Dona Edna, desce o porreco Tem até um sobacudo no meio Caiu um negócio de contato Ciaba que vem junto, lambarizinho Enquanto isso, o cliente vai chegando E vai comprando Aí você vai ver as pirarara que chegou? Top, top O pessoal vai querer ver as pirarara Só que lá, pô Vendo a 25 reais sem pirarara, desse tamanho Pode olhar que é 400, todo mundo vê que é 400 Só um menino, pô Eu tô fazendo ainda porque Aqui ainda, daqui um dia eu tenho Tambaqui, daqui os caras vendem 40 centavos Eu vendo aqui é 200 e 8 É 300 reais de milho 30 reais sem Aí gente, olha o que que acabou de chegar Eu comprei pra mim Olha o que que acabou de chegar Botou a nossa ladinha bruta Essas aí é linda Essas são lindas Reisô, você gosta da pirarara? Fala pro pessoal o tamanho da pirarara que você pegou no último vídeo Mostra aí com a mão o tamanho do Gente, é mentira Pegou a pirarara desse tamanho Acho que era de 20 quilos 20 quilos, né? Pegou uma brutona Isso aí, garoto O Reis é apaixonado com a pirarara Por que eu mexia não, Reis? Deixa eu deixar ela sequitinha Pra não se estressar Finalizar aqui, ó A meninada brincando aí No poço das cartas Será que tem medo? O Reis, mostra pro pessoal o tamanho das cartas Olha lá o Reis, olha o Reis Aí é pescador Sobe tela É ruim de pegar, hein? Eu vou pegar sempre ele, tá? É isso aí, galera Quem gostou do vídeo Deixa aquele like, tá? Tamo indo Fui É ruim desses meninos conseguir pegar, hein?